Aos 14 anos chegou uma notícia muito triste pra mim, onde no dia 1º de abril, no dia da mentira, chegou a notícia que eu fui mandado embora, o Flamengo me dispensou, e ali eu lembro que eu chorava muito, porque eu tinha muitos anos de clube, muitos anos de Flamengo, e ali foi um momento muito difícil, onde eu não sabia aonde buscar refúgio. E eu liguei pra minha mãe nesse dia, eu lembro que eu liguei e falei, mãe, eu fui mandado embora aqui no Flamengo, aí ela, para de brincadeira, dia é mentira, para de brincar. Aí eu lembro que ela viu que eu tava chorando, viu que era verdade, e foi um momento muito difícil pra gente. E eu lembro que eu fiquei um ano parado, eu fiquei um ano sem jogar futebol, sem achar nenhum clube no futebol de campo, e eu rodava todos os clubes que vocês pensarem, eu fazia teste e não passava, de jeito nenhum. Eu fiquei um ano procurando o clube, todos os clubes do Rio de Janeiro, na segunda divisão, ninguém me queria. E eu lembro que eu até pensei em desistir, mas quando a gente tá debaixo de uma promessa, a gente nunca morre antes dela se cumprir, né? Obrigado. 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 Obrigado.